Cidades fantasmas são cidades desertas que antes estavam cheias de habitantes como qualquer outro lugar. Mas às vezes, seja por uma tragédia ou por um motivo inexplicável, as pessoas decidem abandonar suas casas para sempre. Essas cidades podem se tornar uma aventura para quem busca emoção. Confira as 10 cidades fantasmas mais assustadoras do mundo. Então, vamos rodar a vinheta! 10. Herculano, Itália Herculano era uma cidade romana em um local irmão de Pompeia, na Itália. A cidade foi destruída em 79 d.C. pela onda pirocrástica da erupção vulcânica da montanha de Vesúvio. A mesma erupção que destruiu Pompeia, Herculano foi preservado exatamente como estava. E muitos móveis ainda estão conservados nos seus depósitos. Herculano é tão interessante quanto Pompeia, mas não tão popular. Dá uma ideia de como os romanos viviam em um passado distante. Número 9. Kayakoy, Turquia Kayakoy, anteriormente conhecido como Lebesos, é uma vida abandonada situada nas montanhas de Tauros, na Turquia. Construída em 1700, Kayakoy foi o lar de quase 10 mil muçulmanos da Anatólia e cristãos ortodoxos gregos. Após a Guerra Creco-Turca, que durou 3 anos, milhares de residentes Kayakoy abandonaram suas cidades e fugiram para a Grécia. Em 1957, um forte terremoto ocorreu na aldeia e destruiu muitos edifícios. Hoje, Kayakoy continua sendo uma cidade deserta. Quase 500 casas estão vazias e são servidas como monumentos históricos. Número 8. Belchite, Espanha Belchite é uma antiga vira da província de Zaragoza, na Espanha. É a cidade mais assombrada e abandonada após a Guerra Civil Espanhola. Moradores de área vizinha afirmam ouvir gritos e vozes de diferentes fantasmas nessa cidade. A razão de Belchite estar vazia é porque durante a Guerra Civil Espanhola, milhares de homens, mulheres e crianças foram mortos em apenas duas semanas em 1937. Os restos da cidade fantasma foram apresentados em filmes, como As Aventuras do Barão de Malchassen, em 1988. Número 7. Espinaronga, Grécia Espinaronga é uma ilha grega localizada no Golfo, perto de Creta. Em 1904, depois que os turcos foram expulsos de Espinaronga, ela se tornou uma colônia de leprosos e qualquer pessoa com lepra foi enviado para a cidade. Assim que um cidadão fosse diagnosticado com a doença, ele seria enviado e maltratado por suas comunidades. Seus itens pessoais seriam apreendidos e ele seria enviado para Espinaronga. A ilha foi abandonada em 1962. Número 6. Forjulândia, Brasil Forjulândia é uma cidade deserta da floresta tropical brasileira. Henry Ford, um infame magnata de automóveis, chegou à cidade no final dos anos 1920, para criar a maior plantação de borracha do planeta. Ele precisava de borracha para fazer pneus para seus carros, e com a maior parte de borracha sendo mantida por um cartel de bagões de borrachas holandeses e ingleses, ele decidiu fundar a Forjulândia. Henry Ford contratou centenas de trabalhadores e deu-lhes moradia gratuita, bons cuidados de saúde e alimentação. No entanto, os funcionários começaram a se revoltar e reclamar da moradia e das regras rígidas sobre álcool e mulheres. O exército então foi chamado para restaurar a paz. Além disso, o solo onde ele plantou as seringueras foi considerado impróprio. Henry Ford II, neto de Henry, vendeu o terreno em 1945. Número 5. Ilha de Hashima, Japão Se você assistiu ao filme Skyfall, provavelmente reconhecerá essa ilha, pois foi apresentada como a Ilha de Raul Silva. A Ilha Hashima, que significa Ilha do Navio de Guerra em japonês, é uma ilha abandonada no sul do Japão. Já foi uma casa para mais de 500 mineiros e suas famílias. Quando o petróleo substituiu o carvão no Japão, a maioria das minas de carvão foi fechada, incluindo as minas de carvão de Hashima. Os trabalhadores da ilha decidiram abandonar as suas casas, porque não havia motivos para ficar. Número 4. Tainan, Reino Unido Localizada na Inglaterra, ao sul de Dorset, Tainan é uma vila fantasma que foi abandonada em dezembro de 1943. Os residentes de Tainan foram obrigados a deixar a vila depois que ela foi tomada pelos militares e a ser transformada para treinamento militar. Os moradores receberam a promessa que voltariam após o fim da guerra, mas o governo ainda manteve as terras para uso militar. Número 3. Bodie, Califórnia Bodie é uma cidade fantasma localizada na Califórnia, a leste da montanha de Sierra, Nevada. Não apenas está deserta, mas também muitos afirmam que a cidade está assombrada por fantasmas que aguardam. Tinha uma população de aproximadamente 5 a 7 mil pessoas em 1879. Bodie foi oficialmente declarada uma cidade fantasma em 1915. As últimas pessoas que moravam lá foram contratadas pela família Cain, que era a proprietária das terras da cidade. Hoje Bodie é uma autêntica cidade fantasma do Velho Oeste. Número 2. Ilha das Bonecas, México A Ilha das Bonecas pode ser uma das cidades fantasmas mais assustadoras do México. Localizada no sul do México, a área ao redor da ilha tem milhares de habitantes, mas a ilha fantasma está completamente deserta. Diz a lenda que uma jovem se afogou nesta ilha há muitos anos. As bonecas que estão espalhadas pela cidade estão possuídas por seu espírito, pois testemunhas afirmam ter as ouvido falar, sussurrar e mover a cabeça. Número 1. Primpinyat, Ucrânia Primpinyat é uma cidade fantasma que recebeu o nome do rio Primpinyat. A cidade tinha uma população de mais de 40 mil habitantes, antes da explosão de uma das bombas nucleares mais destrutivas. A cidade teve que ser evacuada no dia seguinte ao desastre de Chernobyl, e milhares de pessoas deixaram suas casas para sempre. A bomba nuclear de Chernobyl fez com que o relógio parasse de funcionar imediatamente. Centenas de casas foram evacuadas enquanto as pessoas deixavam seus pertences e fugiram da cidade. Centenas de casas foram evacuadas pelo rio Primpinyat. Centenas de casas foram evacuadas pelo rio Primpinyat. Centenas de casas foram evacuadas pelo rio Primpinyat.